E a gente tá aqui mostrando pra vocês, vocês pediram a nossa rotina no hotel, nas férias, como que é. As menininhas dormindo, bom dia, bom dia, bom dia, com alegria. Oi, Cacá. Oi, pessoal. A carinha. É assim que ela acorda, gente. Ó, 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 ó. Todo mundo assim. E a Bibi, vamos ver a Bibi. Olha, tudo bom, filho? Bom dia. Bom dia. E a Bibi aqui, ó. Ó. A Bibi tá dormindo, daqui a pouco ela vai acordar. Vamos ver como que tá o tempo, gente? Pessoal, eu vou colocar o chinelo aqui. Coloque o chinelinho. Porque mesmo que ele está... Carpétia. Vamos colocar o chinelinho, né? É, porque vai que seja perigoso. Vamos lá ver como que tá o dia. Pode ser que eu esqueça o chinelo mesmo. Ai, eu tô com o chinelo do pai, que eu peguei o chinelo errado. Tem problema. Ai, óbvio. Calma aí. Um, dois, três e... Vai. Nossa. Eu tava pra enxergar. É nada, gente. Tá com a neblina, ó. É assim. Mas isso quer dizer que vai fazer sol. Aqui, quando... Né? É sol. E o que a gente tem aqui é... Ah lá, a nossa slime que a gente fez aí. O nosso slime. Olha que cor linda, pessoal. E per power. Ó, grandona, galera. Ai, tá com cheirinho muito bom. Fica prisita. E hoje, como a gente falou pra vocês, o nosso vídeo vai ser a nossa rotina pra vocês aqui no hotel. Então, daqui a pouco, a Bibi tá ali deitadinha. A gente vai trocar de roupa e a gente vai descer pra tomar o quê? Um café de bici. Oi, Bibi. Bibi da cabelo. Não, pessoal. Então, daqui a pouco, a gente vai trocar de roupa. Pra descer, pra tomar um café. Pra tomar café. E vocês vão acompanhar tudo com a gente. Beleza? Vamos trocar de roupa? Bora trocar de roupa. Pessoal, a gente já está pronta. A gente já pôs a nossa roupa e nosso biquíni aqui. Estão por baixo da roupa, o biquíni, que daqui a pouco já vai tudo pra piscina. E depois tem que passar lá pra colocar o nome de novo. É, que tá saindo. E agora a gente vai tomar o café da manhã. Muito bom. Então, vamos lá. Bora. Eu vou abrir. Abre aí e vamos embora. Sim. Vamos, vamos, vamos. É, pra lá. Vamos pra cá. Ah! Vamos lá. Vamos lá, gente. Olha só o sapatinho. Gente, a gente é muito bonito, né? É, tem muito bonito. É uma casa noca, gente. Dá uma aula quente, tá aí no hotel. É um hotel. Cheguei, gente. Chegou. A gente vai ficar cinco de alô. Isso aí. Ela tem que tomar o elevador. Vamos lá? Chamada. Olha que lindo, gente. Parece um navio. Vamos ver se dá pra ver alguma coisa aqui debaixo. Dá pra ver só a escada lá embaixo. Cuidado, pessoal. Não vai cair, hein? Ai, não. Ai, cuidado. Vamos chamar o elevador? Ainda a câmera do meu pai, pessoal. Oi, amiguinhos. Todo mundo pronto e arrumado. Oi. 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 E as meninas? As coisas que é dele eu estou pegando um cachinho Bela! É por favor pegar a mão Está comigo, Otinho? Um! 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 O grande João vai! Queira! Achei aqui! Tudo certo? Está dando um pé aí? Que delícia! Vou te olhar, gente! Pega a bandeira! Pega a bandeira! Pega a bandeira! Pega a bandeira! Só lá, só lá! Só lá! Olha só, gente! Eu peguei o meu primeiro de mergulhar numa piscina grande! Isso! Vai lá, calma aí! Vai! Deixa eu ver! Isso! Agora meu mergulhar, vem botando até mim! Aqui embaixo tá! 1, 2, 3 e... Vai! E aí! Quer vir de novo? Quer mandar um beijinho pra turma aqui embaixo de d'água? 1, 2, 3 e... Vai! Aqui a gente tá no ponto do quê? Do trenzinho! Esperando o quê? O trenzinho! Né? Vamos, Alex! Vamos! Ou a van, né? Mas é o trenzinho que a gente vai... A gente quer o trenzinho! Então... Vamos... Esperar, né? Agora a gente vai... Vai! Vai! Na piscina! Olha lá o outro lá! Isso aí! Oi! É tudo... Gente! É iguais! Gente! Eu não sabia que tinha iguais! Mas é igual! É igual! É igual! Olha o mapa! Olha! Olha! Foi a gente que tirou a mãe! Aquele espinho, mãe! Hã? Foi a gente que tirou a gente que tirou! Foi! Olha a mãe! Caí! 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 Eu e o papai, o vô Irlandinha e a Paula... A gente andou sabe na onde? No quadriciclo! Que lindo! Né amor? Gente! A gente foi lá pro... Olha! A gente pegou a moça ali... Olha aquela moça! É! A gente foi lá... Eles foram lá pra dentro do mato! A gente foi pra dentro do mato, gente! No Rio de Barro! Vocês não tem ideia do que foi! Ô mãe! Quando eu vim brincar, sabe que tinha pavão? É! Tem mesmo! A gente viu... É lá onde eu tava? Lá onde eu fui, já tá cobra! Vou mostrar pra vocês aqui um trechinho! Gente! Olha isso! Último do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo do Mundo! Banha de banho! Chegamos aqui... Na outra paradinha! Calma aí, bico! Fica do outro lado... Chegamos, vamos? Vem! Nossa vai agora Vai lá então Que delícia Uhul Vai pelada Vai Nossa vai agora Olha aquele ali Esse aqui Las Marcos Vamos lá O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Ó, ó Mostra aqui, pessoal Isso Então vamos indo Vamos Uma pulseira Que a gente fica no braço com ela Que abre a porta do quarto Calma aí O pessoal quer ver, galera É esse aí Aqui é que a Bianca tá É, mas primeiro Vamos abrir o nosso? Vamos Vamos abrir o nosso Depois a gente vai a Bianca Mostra pro pessoal como que abre Lívia, calma aí Isso, tira isso Não é assim É só passar, ó É assim, ó Isso Abriu Abriu Olha aqui o nosso O nosso quarto Olha aqui Oi, gente Olha aqui O que que tem aqui? Uma slime Kit de slime Ô mãe, vamos lá pegar a Bibi? Vamos pegar a Bibi Olha aqui, pessoal O banheiro Olha só a bagunça E tá tudo bagunçado, gente Porque coisas de vídeo, ó É Deu trabalho Dá trabalho Vamos lá pegar a Bibi Gente, a Bibi E o papai pegou a Bianca ali Não tô mostrando o rosto dele Porque não pode Só quando tiver dois mil inscritos, hein? Olha lá a carinha Da criança Toda acabada De tanto brincar, ó E tadinha Vai Deixar ela quietinha aí agora A Bianca toda vez que vocês veem Ela tá dormindo, né, gente? Toda vez Isso E, gente Agora eu queria dormir Vamos pôr o pijama? Vamos mostrar pro pessoal O pijama de vocês? Boa noite, mãe Boa noite Vamos mostrar o pijama Vamos lá? Pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Deixe seu like E se inscreva no canal E compartilhe Assinhe esse link da notificação Compartilha com todo mundo Não é verdade? Então Vocês gostaram do vídeo? Beijinho, beijinho Bye, bye Ai, vai lá no nosso Instagram Três Irmãs de mais Underline Azul e Vermelho Beijos A Ana vai até arrombar Clique na foto E se inscreva no canal Ou nas miniaturas E confira outros vídeos Chuvas de beijos Tchau